No tag de volta aí galera, vamos falar aí sobre contratações do Grêmio, Gaston Ramírez ainda não é um caso encerrado no time do Grêmio, temos mais informações, porém, galera, Gaston Ramírez é o meia que o Grêmio procura, tá muito difícil, mas ainda não está encerrado. Mas vamos falar de mais contratações do Grêmio, quem o Grêmio já tentou, quem o Grêmio pode tentar e quem o Grêmio está gesticulando aí para trazer, beleza? Temos algumas informações que estão pintando e lembrando que o Grêmio tem até o dia 9, isso, dia 9 de novembro para estar trazendo alguém aí de fora, né? Ou então até dia 20 de novembro para trazer alguém de dentro do Brasil. E galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que não conhecem o jogo Futebol Team Game, é o melhor jogo de futebol aí que vocês podem estar montando o seu time, criando estádio, desenvolvendo os jogadores, abrindo packs, montando o uniforme, as cores, tudo, vocês têm aí o seu time na palma da sua mão do jeito que vocês criarem. E se vocês acessarem pelo link na descrição, vocês ganham 200 pontos de energia para começar bombando aí, galera. Então não perde essa chance, futebolteangame.com, link na descrição. Vamos então para o vídeo, vamos começar com Gaston Ramírez, que eu sei que muita gente quer saber sobre. Gaston Ramírez, falado aí então pelo Jairo Cuba, que é um jornalista da Rádio Consular do Grêmio, tá? Ele é bem conceituado, é um jornalista do Departamento Consular do Grêmio e também Rádio Galera de Porto Alegre. Ele falou o seguinte, lembrando que o Cipro dou as fontes aqui, tá galera? Fonte de informação eu dou, cara, se eu não der alguma vez a fonte é porque eu esqueci, mas normalmente eu mostro aqui para vocês. Então, ele colocou no seu Twitter o seguinte, como já falamos aqui, Grêmio tem tudo acertado com Gaston Ramírez e chegou aos valores pedidos pela Sampdoria. Agora vai do atleta e seu empresário darem o ok para fechar a negociação. Observação, o Grêmio já trabalha forte para um plano B. Então o Grêmio tem um plano B, galera. E o Gaston Ramírez ainda continua sendo o plano A. Pode ser que ele venha, pode ser que, cara, não saiu nada oficial, teve muitos sites falando, gesticulando, sabe, colocando que não acabou, ele não quer, não sei o que. Mano, não saiu nenhuma nota oficial do jogador ou do empresário ou da Sampdoria. O jogador já queria, já tinha acertado algo com o Grêmio, só faltava o ok da Sampdoria e a Sampdoria se acertou nos valores com o Grêmio. Agora vai do atleta se ele recuou, se ele realmente não vai querer vir para Porto Alegre ou se de fato ele e seu empresário vão decidir vir para o Grêmio. Essa é a grande especulação aí, o grande ponto dessa história, né? Então a gente tem que aguardar, ainda não está encerrado. Porém, o Grêmio também já havia tentado, galera, um jogador de Portugal, como a gente já falou aqui, que era o João Mário. Isso mesmo, o João Mário havia sido tentado pelo Grêmio, porém não veio, né, cara? O João Mário que joga lá no Sporting Club de Portugal, é português. Então esse jogador era uma grande chance do Grêmio tentar contratar. Não deu naquele momento, mas o Grêmio ainda tenta outros jogadores. Também teve a conversa de Renato Portaluppi com Claudinho do Bragantino. Isso! Claudinho do Bragantino, 23 anos, um meio atacante de extrema qualidade, mas que não serviria para o Grêmio agora, porque ele já jogou mais de 7 partidas aí pelo Bragantino no Campeonato Brasileiro e não poderia então estar jogando o campeonato. Então ele poderia ser um reforço para a próxima temporada, se o Renato continuar, ou até mesmo se o Renato não continuar, possivelmente pode ser o nome do Grêmio aí para 2021. Mas para essa temporada, o Grêmio tem até dia 9, dia 9 de novembro, para contratar jogadores de fora do país, porque fecha o mercado dia 9. Então se o Grêmio não trouxer ninguém até o dia 9 de fora do país, o Grêmio só poderá contratar jogadores de dentro, aqui do Brasil. Jogadores que não tem 7 partidas jogadas aí no Brasileirão por algum clube. Que se é um jogador desse nível, cara, pode ser que não seja um jogador tão bom, né? Se é um jogador que não jogou nem 7 partidas pelo clube, então pode ser um jogador que não está sendo aproveitado. E não sei se tem algum jogador nesse nível aí, que seja o nome para o Grêmio, para ser o grande titular do Grêmio, acredito que não, dentro do Brasil. Mas o Grêmio procura de fora ainda, e tem um nome forte que a gente ainda não conseguiu descobrir, ninguém tem esse nome, mas existe um nome nos bastidores aí. Beleza? Isso se o Gaston Ramírez ainda não fechar, que ainda há a possibilidade. Beleza? E galera, e sobre o Maicon, ontem também postei a entrevista, eu não falei sobre, mas só para deixar claro, sensacional a entrevista do Maicon. Sensacional, é só isso que eu dei para falar. Querem criar crise no Grêmio. Não é de hoje, não é de hoje. A imprensa faz isso, tá? Como vocês sabem, aqui no meu canal eu não sou jornalista, eu não sou repórter. Cara, eu sou um torcedor, eu trago informação para vocês, e eu torço para o Grêmio, então eu quero ver o bem do Grêmio. E cara, ficar fazendo perguntas e colocando lenha na fogueira ali no Grêmio é coisa de baixo calão, digamos assim, né? Tem muitos jornais, jornalistas que fazem para ganhar mídia, sabe? Mas enfim, essa é a minha opinião. No Grêmio não há a crise, não há vestiário rachado, não tem vestiário rachado. Não há. Renato e Portaluppi, com o seu elenco, cara, eu acho que nunca houve um elenco rachado. Se tiver um ou outro ali, cara, vai embora. Não fica no Grêmio. Entendeu? É como o Renato falou, cara, o Grêmio tem um time de atletas profissionais. Cara, não quer jogar, tchau. Entendeu? Vão ser tratados ali como atletas, como profissionais, como jogadores, como homens. Então, cara, não gostou de algo. Ah, ficou de birra. Ah, vai... Pelo amor de Deus, capaz que os caras vão ficar de birrinha. Mas pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. O Michael deu a letra. Ele não gostou dele no campo. Os caras, eles não estavam gostando deles mesmos no campo. Saíram brabos. É, acontece, cara. Uma discussãozinha. Agora vai sair dali, vai continuar de birra. Bem capaz, cara. Bem capaz. Mas então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, que em breve teremos mais vídeos, mais informações para vocês. Então, se vocês ativaram o sininho, vão estar recebendo as notificações sempre. E não se esqueçam também, deixa o likezão, que isso ajuda muito para recomendar para mais gremistas aí o canal. E, manos, mais uma coisinha também. Me segue lá no Instagram, que direto eu trago sorteios, troco ideias com vocês e muito mais. E no Twitter, no TagFood. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí